Oi, tudo bem com você? Pensou que eu não ia aparecer por aqui hoje? De novo, tô aparecendo. Aquele videozinho que saiu de manhã era pra ter saído ontem e aí entrou hoje. Gente, eu tô toda atrasada essa semana. Vocês sabem que aqui no canal tem vídeo de segunda a sexta-feira. Então são cinco vídeos por semana. E essa semana, né, já expliquei no outro vídeo, né, minha pequena ficou doente. E agora estamos voltando aí ao normal. O que que eu tô fazendo aqui? Os preparativos da festa de amanhã. Olha aqui, gente! Uma mini festa montada no meio da minha casa. Não é sempre que eu faço isso, tá? Eu só fiz isso porque a gente tá se inspirando no modelinho que ela me mandou. E aí, pra mim poder ornar aqui tudo e saber, eu vou bater uma foto e tirar uma foto, né? Mas eu sou das antigas, eu bato foto ainda. E aí a gente vai... O que a gente vai fazer? Eu vou tirar foto. E aí assim eu já tenho controle amanhã pra chegar só e montar. Porque não vai balão nada, vai só, né, os detalhes assim. Nem sempre as decorações vão balão, gente. Hoje em dia, a maioria, pelo menos que eu faço aqui, não vai balão. Olha a minha pequena tá aqui. O bebezinho tá bem. O bebezinho também, tá tudo bem. Hoje a gente já saiu de manhã, já fomos comprar algumas coisas que estavam faltando. Enfim, eu vou mostrar pra vocês agora a decoração. Então por que que eu fiz essa prévia bem aqui? Não dá pra ter noção de nada, né? Porque tá lá a minha sala maravilhosa. E eu fiz essa prévia aqui na sala. E eu já trouxe tudo, na verdade, que eu vou levar na festa pra cá. Falta só as cortinas, a estrutura, tudo isso. Mas... E depois eu vou encaixotar, é claro. Geralmente eu não faço isso não, tá? Eu já tenho um modelo na minha cabeça. Mas eu aproveitei que eu tava trazendo pra cá. Já montei. E vou gravar esse vídeo pra vocês, né? Dos bastidores aqui dessa festa chuva de amor. Que tá uma graça, gente. É um chá de bebê, né? De uma menininha linda. Aqui tá o armário de lembrancinha, tá? Que ela solicitou, né? Vou levar essas duas mesinhas, banquetinhas das laterais. Essa aqui não tá montada do jeito que vai ficar. Mas é estilo essa daqui. A gente vai colocar o quadrinho. Eu tenho esse quadrinho aqui também. Ó, já passando a dica pra vocês. E entendendo aqui como é que essa nossa decoração aqui toda fofinha. Assim, ó. Essa aqui é um porta-retrato, tá? É de acetato. E aí, por trás eu coloquei feltro. E na parte da frente, eu colei outro feltro. Mas com fita crepe. Tá vendo? Que daí é só... Então, aqui ele ficou, tipo, em relevo. E aqui, o fundo. Então, ele vai ficar aqui também, desse outro lado. Com essa outra gotinha. Gente, eu mostrei pra vocês já num vídeo. Vou mostrar de novo. Que às vezes, quando o seu personagem não tem algum suporte. Você pode colocar o suportezinho de balão. Ó, tá vendo? É aquele pegador de balão, ó. Você coloca ele virado. Eu fiz um pique ali atrás. E aí, ficou. Qualquer coisa, é só grudar isso aqui também numa base. Uma basezinha de papelão. Mas como esse meu artesanato aqui é super leve, ficou. Tem um detalhe bem importante, que eu comecei a gravar lá pra vocês, lá no Instagram. Quem não me segue, me siga lá no Instagram, que é arroba Tomaz e Jaqueline. E lá, tem agora, né? A TV IGTV. Que é um aplicativo novo lá do Instagram. Então, eles agora estão fazendo TV também, né? Então, a gente tem um canal lá. E me siga lá. E me siga lá no IGTV, gente. Porque eu já postei dois videozinhos lá. E eu vou começar a postar sempre videozinhos diferentes daqui. Bastidores de festa. Então, passo a passo. Eu ensinei a fazer lá esses coraçõezinhos, ó. Móbulos de coração. Ensinei de outras cores. E vocês estão vendo aqui, ó. Nas cores fofinhas do tema. Tá? Você pode fazer isso aqui na cortina, tudo. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu pendurei aqui na mesa. Olha só. Pra deixar aqui na mesa... Não repara os sapatos da pessoa lá embaixo, né? Pra deixar aqui na mesa, olha aqui, ó. Eu só pendurei. Ó, tá vendo? O ganchinho aqui do Provençal. É o mesmo. Aqui, esses aqui são os corações do palitinho. Aqui dentro tem isopor, tá? Que eu coloquei os palitinhos. E aqui, manta acrílica. Ah, nesse chão aqui... Nesse chão não, né? No chão da festa. Vai a napa rosa. Que está aqui, ó. Tá? Já embaladinha, né? Enroladinha. Ah, não é napa, tá? Dessa vez é bagum. Então, eu uso napa, bagum. Tem o bagum liso, bagum fosco. Vai também o guarda-chuvinha. E aqui, gente, olha só. Opa! Tá bem desfocando porque tá de noite? Essa parte aqui... Hoje é sexta-feira, tá? Então, vocês estão vendo a prévia da festa, né? Que vai ser amanhã. Amanhã eu vou passar pra vocês bem rapidinho, assim, como que ela ficou a decoração pronta, tá? É... Aqui, ó. Desse lado, tá o meu tampo de napa amadeirado, tá vendo? E eu botei por cima o tampo branco. Depois eu vou fazer um acabamento aqui do lado, tá? Pra mim não precisar arrancar, porque amanhã, no domingo, eu vou usar essa mesa com tampo de napa. Então, nossa, dá uma trabalheira ficar tirando, já que é todo colado. É com um percevejo embaixo, entendeu? Então, eu fiz esse enjambre aqui pra gente ter a mesa branca, ó. Tá vendo? Outra coisa, que o arranjo de flor, ele tá aqui na bandeja ainda, tá vendo? Eu só coloquei em cima, só posicionei, mas depois eu tiro da bandeja, tá? Cachepó amarelo, arranjo de flores. Ela queria que desse uns toques de amarelo também no arranjo. Ela escolheu esse bolo de fralda aqui, que eu já tenho pronto aqui no ateliê, que é muito lindo, que é todo floral, tá? E aí, ali a mesma coisa, então é uma mesa espelhada também. É legal que eu já tô mostrando aqui pra vocês. Depois do painel, vai o nome no meio, vai duas nuvens com corações. O painel vai ser rosa, de voalzinho, na lateral branco. Um painel de dois metros. E aqui, ó, deixa eu falar um detalhe aqui pra vocês entenderem também. Aqui está a nossa nuvenzinha com o nosso detalhe atrás, né, pra ficar assim. E pra elevar ela, porque senão ela ia ficar baixa, eu tô usando um suporte de doce, ó, tá vendo? Então, gente, é sempre bom a gente olhar assim, né, e ver se o negócio não tá meio tampado. Beleza. Aqui, a gente tem... Todos esses são feitos em feltro, tá? Tem uns coraçõezinhos aqui que é em madeira. Esse suporte aqui, ó, é muito legal. Vocês devem encontrar aí na cidade de vocês. Esse suporte aqui é o mesmo desse aqui, e dá pra você usar tanto ele direto na mesa, assim, quanto com a basezinha dele embaixo, tá? Aqui a gente tem o arco-íris, que pra deixar ele um pouquinho elevado, eu só coloquei aqui esses canudinhos aqui, que são de pega-balão também. Então, ele tem o apoio do bolo de fralda, e ele vai ficar um pouquinho elevado pra ter uma visão dele, tá? Então, com o suporte de bolo ali, que é mais o que eu queria falar. Acredito que é isso. Ela é uma mesa bem... Com poucos suportes, ó, tá vendo? A gente tem o quê? Cinco aqui, né? Cinco pratos, mas é uma quantidade bacana, tá? E aí, aqui nas laterais vão as mesinhas. Ah, lá embaixo vai a letra Baby. Depois ela vai destacar melhor, porque a gente vai estar com o tapete no chão. Essas coisas vão destacar melhor, o tapetinho rosa. E ali eu tô levando um saco de manta acrílica pra gente jogar também. Depois vai aguardar chuvinha também. E é isso, gente. Então, vocês viram aqui a prévia da festa, tá? Eu espero que você tenha gostado. É legal porque nessa prévia da festa eu consigo passar bastante detalhes pra vocês e explicar. Porque amanhã vai ser bem corrido. Eu queria muito gravar essa decoração pra vocês, vai ficar muito fofa. Ah, tem uma coisa bem importante, que a gente sempre leva a nossa maleta de ferramentas, né? Tá lá. Tá com todas as ferramentas necessárias pra montar a decoração. Aqui também, né? Depois eu vou passar os tecidos. E aqui, nossa maleta de limpeza. Eu vou passar os Uau pra levar ele pronto. Eu vou já levar ele esticado, assim, dentro do carro, pra facilitar melhor, tá? Hoje era pra sair o vídeo dos três dias em minha rotina da noite. Mas vai sair na semana que vem, tá? Então, então é isso. Pelo menos aqui eu consegui passar bastante coisa pra vocês. Espero que vocês tenham se inspirado, enfim. Eu gosto muito de compartilhar isso, a gente falar de festa. É bom demais, né? Então, vamos lá, né? Que o final de semana tá chegando. Um bom final de semana pra você. Um grande beijo. Se inscreva aqui no canal se não é inscrito. Deixa o like, fala. Até o próximo vídeo. Fala tchau. Tchau.